E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou te cair um PQD ali mano Vamos na cautela, aqui é um AVS Certeza ele tá comprando algum bicão Algum bicão ou algum veículo Comprou já ali, ó. Comprou um antiaéreo. Ó, vou explodir. Não, acho que eu vou errar, mano. Deixa eu ver se ela dá um mole aqui. Ih, tá querendo achar alguém, hein. Toma. É sacanagem, hein. Desculpa, Johnny. Esse Johnny, acho que eu quero ir em PQD, mano. Já tá querendo PQD de novo, ó. Caralho, deve estar tentando me achar, velho. Dando total de posição. Onde eu atirei o Lauscher, né? Ele tá caindo pra lá, ó. Exatamente onde eu atirei o Lauscher nele, tá ligado? Tá me buscando lá. Tem um lugar bom aqui, ó. Vários covers aqui. Caralho, mano. Tem outro tanque. Tirar da garagem. O cara saltou. O tanque já tá em direção a ele. Falou treta. Aí, saltou um. O outro continuou no aviãozinho. Entendi. Foi porra de mim agora, velho. O outro continuou. Vem, show. Droga! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Peguei! Nossa! Caramba! Caralho, Flex Smith! Eu tava saindo, mano! Caralho, Flex! Que falta de sorte, irmão! Que falta de sorte a sua, fi! Caralho, viado! Ah, não podia deixar passar, não, fi! Eu tava saindo, véi! Caiu o número de player pra caramba! Então, vamos embora! Caralho, alpha e seékleta! Que falta de nhà para caramba! Ah, tá ali, boring! E agora para a GAN Eu vou pegar aquela fumacinha verde nele lá. Neles ou nele. Meu veículo. Meu veículo. Só desperdi-se a porra da fumaça. O carro está se aproximando daqui. 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 O que é isso? Caralho, onde ele tá ali, véi? Soda puta Ah, mas vocês mais espertos que eu não vou dar cara pra ele, não Porque eu acho que com um só aqui eu não vou conseguir destruí-lo Aí ele vai se movimentar Vou pegar aqui por trás Caralho, o cara já tava, mano Já marcando ali, véi Ih, lá da puta Vou dar a volta, sair ali em cima Vou pegar ele em cheio, cara, de costas Ah, rapaz, tá achando que é esperto? Vamos ser mais esperto que ele, véi Ele já tá por aqui, assim, ó E aí que eu peguei mouse, não preciso, tipo, guiar Ah, mando, recarrego, mando, recarrego Tomara que exploda com dois 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 não vai, mano E que aquele cara de tanque é esse, véi? 465 465 465 Rapaz, véi Tu é doido, véi Quero saber que porra de tanque é esse, véi Tanque indestrutível, mano Tá ligado? Desgraça de tanque é esse, véi? Alguém sabe aí? Deixa nos comentários porque Tanque é indestrutível Mano, curra, pá Estém que tomou vorona Estém que tomou mouse E não destruiu, véi Tá ligado, mano? Como é roubado isso? Tá doido, mano? É, tanque é um Tem que correr pra infantaria, véi, nego Olha lá Cai, 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 cai Bora mesmo, hein, nego Muito bem Onde é ele se aproximando? Vamos observar se ele não vai pular, né? Opa Esse aqui é o movimento de quem vai pousar, hein Ah, pulou Cedo Pragan Vamos lá nele Tá full loot, ó Fogilhas, porra O cara caiu lá dentro, certinho É, pelo menos eu vi só um carinho de PQD, né? Agora se já tem outro aí dentro Algum amigo dele, eu não sei Vai descobrir Vai descobrir Eu vou entrar no helio os dois, ó Ah, vai entrar no helio os dois, ó Ah Peguei Dois blue fo Caralho, vialo Estavam compartilhando alguma coisa ali Só um deu blood out Quantos blue fo tem no mapa? Parece? Ah Oito blue fo Eu vou entrar no helio os dois Deu blood out Deu os dois Deu blood out Vou tentar pegar o dinheiro deles Já pra comprar um launch aqui na gun Pra não precisar descer lá até a Atira E na ATM, tá ligado? Quer dizer, tomara que eles tenham dinheiro bom aí pra nós Deu Trinta e quatro mil, mano É o dinheiro da gente entrar direto nessa gun aqui Ainda sobrou 65 mil dos caras Agora sim, vou lá em Atira pra Depositar Boa Grana depositada Equipamento comprado Se a quarta é lá aqui em algum lugar E organizar as ideias A gente decidiu o que a gente vai fazer A gente decidiu o que a gente vai fazer